Em processo de mudança está também a Porto Editora, que acaba de apresentar o rebranding da marca. O conceito criativo e os projetos para o futuro são apenas algumas das novidades que nós fomos conhecer. Quem entra na sede não tem como se enganar. É dia de mudanças na Porto Editora e nada parece ficar com mudantes. Fundada na década de 40 do século XX por um grupo de professores, a Porto Editora manteve a mesma imagem nos últimos 25 anos. Para rejuvenescer e alargar a percepção que o público tem da marca, decidiu que era tempo de mudar. Uma das mudanças radicais que fizemos com este reposicionamento da marca foi o abandonar o desenho dos livros. Nós hoje, já o somos há mais de 14 anos, mas nós hoje somos muito mais do que uma editora de livros. Somos sobretudo uma editora de conteúdos para Portugal e para os países lusófomos. Presente em mais de 90 países, é líder em Portugal no segmento dos dicionários, com uma cota de mercado de 65%, estando tanto no formato físico como no online. Nós mantemos o rigor científico e o rigor pedagógico, como ligação à educação, mantemos aí um enfoque muito grande. Mas queremos também que nos vejam como a empresa mais inovadora do setor, porque o somos. Depois de abraçar as tecnologias e plataformas de conhecimento, e mais recentemente a literatura, era necessário comunicar com os novos públicos. Bom, nós comemoramos este ano 66 anos e achamos que é a altura de rejuvenescer um pouco e nos prepararmos para o futuro. E por isso sentimos necessidade de nos apresentar com um ar mais jovem, com um ar mais dinâmico, e no fundo quase reinventarmos e prepararmos para os próximos anos. Um rebreding com cunho criativo da Remac, que para o reposicionamento teve em conta os mais de 3.100 títulos da marca. Passa a ter uma imagem mais forte visualmente. Ela é mais simples, a cor é mais bright, não é? O azul passa a ser assumido. Azul é porta-editora. As aspas têm uma dimensão grande e vai ser um elemento muito forte mesmo na comunicação. A abertura para a nova atitude da marca é o centro do conceito criativo de toda a mudança. Sabendo que o valor mais importante da porta-editora e que não podemos esquecer é de facto a grande preocupação na educação e no espalhar da palavra portuguesa, nós achamos que o melhor para se ilustrar, para se ilustrar este momento é a abertura de um capítulo, são as aspas. O capítulo foi aberto na cidade que viu nascer a editora e a primeira página foi escrita com a ajuda de muitos dos 650 colaboradores da empresa. Uma história que promete desenvolvimentos para breve e que palavra a palavra se começa a compor.